Hoje eu tô aqui com mais informações sobre o próximo iPhone que vai ser lançado já já, em setembro, o iPhone 14. Mas antes de começar com o vídeo, não esquece de me dar um joinha se gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Esse vídeo é patrocinado pelo Setup, uma plataforma incrível que te dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Tem a opção de usar o CleanMyMac X, MyNode, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses aplicativos gratuitamente. Pra fazer isso, é só usar o link que tá aqui na descrição. Então, começando, os iPhones 14 Max podem estar atrasados porque, aparentemente, o envio dos painéis de OLED não estão sendo produzidos a tempo. E só uma recapitulação rápida pra você. É bem provável que, nesse ano, a linha dos iPhones seja um pouco diferente e composta dos iPhones 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Então, dois iPhones de 6.1 polegadas e dois iPhones de 6.7 polegadas. Essa vai ser a primeira vez que a Apple lança um iPhone com tela maior de 6.7 polegadas em um modelo que não é Pro. Eu acredito que esse modelo vai ser extremamente popular entre os usuários que nunca quiseram realmente um modelo de iPhone Pro. Somente uma tela grande. Mas me conta aqui nos comentários o que você acha e se você planeja comprar esse modelo. Mas por que o iPhone 14 Max está atrasado? Bom, de acordo com o Ross Young, a Apple está tendo problemas com os envios dos painéis de OLED e ele falou que o atraso tá realmente bem grande. É importante você saber que, apesar dos iPhones 14 Max e 14 Pro Max terem o mesmo tamanho de displays, eles terão painéis diferentes de OLED, porque o iPhone 14 Max não vai ter suporte para o ProMotion, que é a taxa de atualização de 120 Hz, também não terá a tela sempre ativa e os dois novos recortes na tela no lugar do notch. Agora, felizmente, parece que os painéis de OLED para os outros modelos de iPhone estão sendo produzidos como esperado. Mas sim, o iPhone 14 Max, esse problema, pode fazer com que o lançamento seja feito em uma data mais tardia. De acordo com o Minty Kuo, o iPhone 14 Max está sim atrasado, como a gente tem ouvido desde o começo desse vídeo, mas ele também falou que os fornecedores podem trabalhar em horas extras para conseguir chegar no lançamento esperado. Então, só um pensamento aqui para você. Se você considerar o lançamento do iPhone 12, é bem possível sim que a Apple anuncie todos os quatro modelos de iPhone no evento de setembro, como esperado e como geralmente acontece, mas começar a pré-venda e envios para o iPhone 14 Max em uma data mais tardia. E finalizando, uma matéria recente do Wall Street Journal reporta como a tecnologia eSIM tem ficado extremamente popular na Europa e na Ásia e parece que essa era do SIM card está chegando ao fim. No caso, operadoras nos Estados Unidos estão ficando preparadas para um iPhone sem a entrada para o SIM card. E a Apple pode sim lançar um iPhone somente com o SIM nesse ano. De acordo com Emma Moore McLuhan, ela é Technology Service Director no Global Data, um iPhone somente eSIM foi sempre uma questão de quando, não se. Mas até agora não houve consideração suficiente sobre como. Ela também falou que não acredita que a Apple vai adotar uma abordagem radical e se livrar dos sistemas existentes e transferir todos os usuários para eSIMs, mas sim lançar uma variante somente eSIM do seu próximo novo modelo de iPhone, mantendo o modelo com eSIM e SIM card físico para o mercado em massa e seu principal canal de operadora. No caso, a Apple poderia lançar um iPhone 14 com eSIM e entrada para o SIM card, como a gente já tem visto nos últimos modelos, e uma variante para você escolher, se você quiser, somente com eSIM. E essas foram as últimas novidades sobre o próximo iPhone. Se você gostou, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!